Só agora os armários da casa dessa mulher, que prefere não ser identificada, estão sendo instalados. Isso porque ela contratou uma outra empresa. Ou seja, teve que pagar duas vezes pelo mesmo serviço. Um prejuízo de mais de 100 mil reais. Nós pagamos no cartão de crédito, não recebi nada. Ela foi uma das vítimas da Espaze, empresa que vendia armários planejados de luxo, com sede em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, e que foi alvo da segunda fase de uma operação policial. A primeira foi deflagrada em fevereiro. Os indícios investigativos apontam por várias modalidades criminosas. A primeira mais básica seria a venda para o consumidor final, a não entrega de imóveis ou a entrega parcial desses imóveis, e de uma maneira até mais especializada, seria a realização de financiamentos bancários fraudulentos em nome dessas pessoas. Dessa vez, foram cumpridos 47 mandados de busca e apreensão em 25 cidades de 8 estados brasileiros. Além do prejuízo dos clientes, a polícia investiga se os franqueados da empresa também caíram no golpe. Essa organização expandiu por todo o país, aliciava pessoas para adquirir franquias, essas pessoas também foram prejudicadas, elas pagaram taxa de franquias, e não tinham devido a amparo comercial, e também, segundo informado por elas, os próprios consumidores que compravam, que adquiriam imobiliários dela, também não eram atendidos, ou seja, não havia efetiva entrega dos imobiliários. Uma pessoa foi presa na operação. A polícia não revelou a identidade. São crimes que não, eles não são praticados com violência, né, então acaba que tem aquele sentimento de que não vai dar cadeia, que a pessoa não vai ser presa, e nós estamos provando que sim. Até agora, a polícia já ouviu cerca de 40 vítimas. Prejuízo estimado em 4 milhões de reais. Mas os números podem ser maiores. Só neste grupo de troca de mensagens, são mais de 50 pessoas que foram lesadas pela empresa. Venderam móveis de alto padrão, né, móveis usinados. Então, quando nos levaram no seu showroom, nos apresentaram toda aquela qualidade em móveis, mas quando vieram, quando a mercadoria chegou, nós descobrimos que os nossos móveis eram feitos no fundo da sua empresa. Eu estou desde 2019 com esse pesadelo, que era um sonho montar minha casa, procurei um lugar onde eu fui muito bem atendida, estou com um prejuízo, assim, irrecuperável. Nas redes sociais, o casal dono da empresa de armários ostenta fotos e vídeos em baladas, viagens e carros de luxo, para a revolta de quem perdeu as economias de uma vida inteira para ter a casa dos sonhos. É revoltante para o cliente, porque a gente trabalha tanto para juntar o dinheiro, para realizar o sonho, e ver eles gastando nosso dinheiro, e nós que estamos presos, na verdade. Porque tem muitas pessoas que estão presas dentro de casa, sem poder colocar a cara na porta, bebendo com o nome sujo, pessoas que trabalharam a vida inteira.